Sorriso Bonito Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida Por experiência sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, que sabe o que quer, e no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega um dia que vem Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai, ao lembrar do passado Seu olhar distante, vai por um instante, a um tempo dourado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Que já não é menina, que já não é menina, mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Que já não é menina, mas a todos fascina, e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado O que é isso?